Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de San Jose na Califórnia e eu fui no Walmart que eu precisava comprar algumas coisas e eu nunca tinha gravado dentro do Walmart então eu falei, ah vou fazer um vídeo aqui dentro do Walmart mostrando as coisas, mostrando como é que é mas eu cheguei na parte de videogame e me empolguei e quando eu vi só a parte de videogame eu já tinha gasto 8 minutos então vai ser um vídeo especial, vai ser só sobre videogames, sobre os preços de videogames vai ter Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo DS, Play 1 então vou mostrar os preços dos consoles, dos jogos, dos acessórios aí e esse é o preço do Walmart, o preço do Walmart sempre é bem parecido com o preço da Best Buy e com o preço da GameStop talvez na GameStop tenha algumas coisas mais baratas porque na GameStop você consegue comprar videogame usado, coisa usada de segunda mão pré-ONED e você consegue um negócio melhor mas vai cortar lá pro Walmart e eu mostrando as coisas e depois vai voltar pra cá valeu? Daqui a pouco eu falo com vocês olha só o que tem aqui galera, ó Playstation 1 Classic 39 dólares você compra esse Play 1 bem legal o Play 4 tá 269 aí tem um Play 4 Fortinet 1TB 299 esse aqui é o 500GB e esse aqui é o 1TB vamos ver os preços dos games aqui olha o Crash que é clássico 33 dólares Call of Duty World War 2 32,84 Assassin's Creed Origins 29 dólares de 83 Assassin's Creed Odyssey 39 vamos ver o que mais tem de bom aqui hummm minicraft, eu nunca vi muita graça 19 dólares Rude 4 29 dólares GTA 5 29 dólares FIFA 18 29 FIFA 19 29,83 e tem o Neymar na capa que decepção Fortnite 29 dólares nunca joguei Fortnite Mortal Kombat 11,49 dólares o que mais que tem aqui hummm ó o PS4 Pro já tá mais salgadinho o preço 399 o PS4 Pro hummm GTA 5 ah é do PS3 9,93 ó o Red Dead Redemption 2 carinho quase 50 dólares o que tem aqui os games de Nintendo Switch nunca joguei Nintendo Switch se alguém jogar aí me fala mas eu sei que o mais clássico é o Zelda Long Kong também é bem que a galera curte aqui ó Super Smash Bros 49,94 Super Mario Party ó Super Mario Deluxe 8 quase 50 dólares ó Nintendo DS tá 149 dólares Nintendo DS Nintendo 2 DS eu não vi o Nintendo Switch pra vender aqui daqui a pouco eu vejo se eu acho ele ah tá aqui embaixo ó eu achei tá precinho o Nintendo Switch hein 299 dólares depois me conta quanto que tá no Brasil aqui é jogo de Nintendo DS média de 30 20 dólares ó Super Mario Bros 2 2329 ó Mario Kart quase 30 dólares Pokémon 50 pila praticamente Pokémon o que é Xbox One? não tem um Xbox One aí no Brasil ó tem um com Kinect aqui mas não tá dizendo o preço tem esse aqui por 249 né tem esse aqui por 499 esse Gears Edition aqui olha ele é 1TB e vem com 5G aí tem um do The Division aqui The Division por 299 deixa eu ver ó o preço dos jogos do Xbox One é bem parecido com o preço dos jogos pro pro PS4 ó FIFA 18 2980 Red Dead Redemption 49 ó o Halo que é clássico 2983 o FIFA 19 tem outra capa não tem o Neymar tem o Cristiano Ronaldo correndo ali não sei se dá pra ver ó os Forza ó GTA V ó tem o Assassin's Creed também o preço é bem parecido dos jogos do do PS4 pro Xbox One também eles estão bem bem perto né acho que aqui é um joguinho meio em promoção já não estão tão né ó Need for Speed Payback Watch Dogs 2 Mortal Kombat XL esse aqui é pro Xbox One ó esses aqui são pra PC ó Diablo pra PC 19 pila 29 pila acho que esse aqui vem umas paradinhas dentro aqui ó Warcraft aí pra quem é World of Warcraft pra quem é viciado tem um packzão aqui bem legal por 14 dólares o que mais tem? ó os The Siemens 29 19 então acho que de videogame é isso aí meus queridos tem uns fliperama aqui também ó você pode comprar o fliperama inteiro por 300 dólares ó você compra o fliperama e monta ele o que que é isso aqui? ó isso aqui vem com 20 jogos do Atari você pluga na tua porta HDMI e joga sem fio custa 10 dólares ó vamos comprar isso aqui ó é um controlinho você coloca na porta HDMI e tem 20 jogos de Atari 10 dólares Atari os gráficos são lindos aqui ó os acessórios ó controle para Xbox One 48 pila não tô zoando não vou me gastar 10 dólares isso aí não ó os headphones maneiro 80 e poucos dólares 44 dólares 44 dólares os controlinhos do Switch 69 59 o que mais tem aqui embaixo? tem case para Nintendo Switch ó os controles de Play 46 dólares e 96 centavos então é isso aí eu acho que eu mostrei toda a sessão de videogame aqui do Walmart vocês podem ter uma ideia então é isso meus queridos esse é o preço dos videogames esse é o preço dos jogos agora estamos na expectativa aí do lançamento do PS5 tem rumor na internet e é isso aí beleza? eu atualmente tenho um Play 4 o Play 4 fica atrás da TV o controle tá aqui tem uns jogos aqui também que fica aqui atrás eu tenho mais jogos acho que eu tenho uma meia dúzia de jogo tem um FIFA 18 aqui tem um The Division tem esse Deus Ex que nós compramos esses dias tem um Burnout que caiu atrás da TV e eu não peguei ainda eles ficam aqui os joguinhos ficam aqui atrás do cenário quem não for reparador nem percebe então é isso aí tá gostando dos vídeos tá gostando do canal me deixa teu like me deixa teu comentário que eu vou ficar bem feliz valeu? tudo de bom pra vocês é isso aí Tchau Tchau Tchau